Esse programa é livre para todas as idades. Jogo de Lero. Oferecimento. O sol é despretenciosa, descomplicada, livre, leve e simples. É gostosa sem ser emporfada. Deixe o sol te libertar. Beba com moderação. Café ouro branco é o preferido de todos. Sempre eu vou tomar. Café ouro branco. Tradição renovada. Na sua casa. Boa noite, meu povo maravilhoso. Que alegria estar de volta aqui na telinha da Sirius TV Internet para trazer mais um Jogo de Lero. Após aí, uns dias afastados, né? Contraí o Covid, né? Peguei o Covid e fiquei em casa de repouso, tratando. Graças a Deus, eu e minha família estamos bem. Vencemos o Covid e estamos aqui de volta na telinha da Sirius TV Internet. No sábado, eu já estive com o MC lá na rádio, no programa amanhã.com. E agora estamos de volta aqui na Sirius TV Internet para o Jogo de Lero, para trazer mais um convidado para a gente dar muita risada, relembrar de grandes momentos, né? É, homenageá-lo, enfim. Já está aqui conosco, daqui a pouquinho vamos apresentar, mas antes, o Boa Noite, MC. Boa noite, amigos do Canal 4, né? Da Sirius. Abraço mais uma vez aqui, mais uma segunda-feira, para a gente bater um papo, jogar um Lero e falar de coisas boas nessa segunda-feira, que está começando a semana e com certeza vai ser muito agradável o programa de hoje. É isso mesmo. E antes de começarmos o programa, eu quero dizer que estou vestindo o Schalke, né? Essa é a marca que veste aqui o nosso programa Jogo de Lero, a Schalke, que fica aqui no centro de Currais Novos, né? Ali em frente à padaria, né? A padaria São Geraldo. Ao lado da praça da rodoviária, né? Isso, até o Tônio Freire. Está aí, ó. A Schalke tem uma variedade enorme de camisa polo, tem camisa básica, tem boné, tem sandália, tem cintas, carteiras. Isso, tudo que você, homem, curra de uma vez, quer ficar bem vestido, pode dar uma passadinha na Schalke, nosso amigo Daniel, né? E todo o pessoal da Schalke vai lhe atender muito bem, para que você possa estar bem vestido, para qualquer ocasião. Então, seja um encontro de família, seja um churrasco com os amigos, seja um passeio de lancha na beira do açude. Olha aí, Mariana, um passeio de lancha na beira do açude, o que é isso? É bom, viu? Seja para uma festa especial, qualquer momento que você precisar, tem camisa social, qualquer momento que você precisar, a Schalke está preparada para deixar você muito bem vestido, mas também a mulher também. Com certeza. Tem vestidos, né? Tem camisas femininas, enfim. E lá, peças com até 50% de desconto, viu? Olha aí, que promoção espetacular. Vai lá e aproveita essa promoção. 50% de desconto. Tem peças lá, na loja, com até 50% de desconto. É o Tonho Freire aqui, bem pertinho. Passou o sinal, aquele sinal que tem, não é o sinal da Caerne, não, que a gente gosta de dizer. É o outro sinal, que tem três tempos. Pronto. Passou do sinal, enfrenta o louco para o sorvete, meu amigo Matheus. Enfrenta ali a Padreia São Geraldo, a Schalke está bem bonitinha lá. Então, dá uma passadinha, aproveita as suas oportunidades e promoções que lá tem. Com certeza. Hora de anunciar o nosso convidado de hoje, né? É isso mesmo. O nosso convidado de hoje, ele é compositor, ele é ex-jogador de futebol, é cantor. Empresário. Empresário. E colecionador. Colecionador, né? Ele tem coleção de... Teve vários carros de modelos diferentes, né? Vários carros, motos, de diferentes. Tem, tem. Acho que, se não me engano, tem uns discos, né? Enfim, a gente vai saber daqui a pouquinho. Mas, o principal... O principal é que, na verdade, é uma coisa que eu fico... É impressionante. O cara diz que é recordista, que é e bate na mesa e garante que é o maior namorador da região de Selidó. Guinness Book, atenção, Guinness Book tem que vir em Currais Novos para fazer essa pesquisa e comprovar lá, porque ele merece estar no livro dos recordes. Exato. Agora, você que está aí, que namorou com ele, não se preocupe, não, que ele não vai falar o nome, não, tá certo? Pode ficar tranquilo, que ele vai dizer o santo, mas não diz o milagre. Ou diz o milagre, mas não diz o santo, né? Olha o braço do homem ali, olha o braço dele ali, bem quietinho. A partir de agora, com vocês, no Jogo de Lero, temos a honra e o prazer de bater um papo bem especial com essa figura espetacular, popularmente conhecido em vários lugares do RN como... Piloto! Ei, Piloto! E aí, Piloto? Bem-vindo, Piloto. Tudo em paz, amigo? Tudo jóia. Tudo jóia. Alegria de estar aqui conosco. Nossa, amigo Piloto. Piloto, seu nome é? Meu nome é o menor do Brasil, dois nomes só, José Gonçalves. Quero fazer José Gonçalves Araújo. José Gonçalves, boa noite. Deu boa noite aos telespectadores, aos amigos. Boa noite a todos, meus amigos e amigas. Aqui, sintonizado aqui no Jogo de Lero, aqui do amigo Márcio Costa e Matheus, que é um campeão de audiência. Boa coisa boa. E hoje, fui convidado mais uma vez aqui, falar da minha vida. E é claro, quando a gente é novo, a gente comanda a mesma mulher. Ele vai ficando mais velho, vai ficando... É todo mundo mesmo. Mas, graças a Deus, eu tive um passado muito bom mesmo, um relacionamento muito bom, aquele tempo da jovem guarda. E até hoje, graças a Deus, tudo é bom na minha vida. Muito bem. Piloto, então José... Gonçalves. Gonçalves. José Gonçalves. Só rapidinho, piloto, desculpa interromper, lembrar o pessoal que pode participar conosco, né? Isso. Através do WhatsApp, está aqui na tela 998212100. O WhatsApp está aberto aqui, esperando por você, tá? Mais uma vez, quero já pedir, no início do programa, desculpa que a gente não conseguiu ler o recado, porque eu já abri aqui o Facebook, já tem vários recados, tá? Então, tanto na fanpage da CIDS, como no WhatsApp, está aqui, ó. É 998212100. 998212100. Manda seu recado. Você que tem uma história curiosa com o piloto, manda pra cá, que a gente vai ter o prazer em contar em nosso programa. Pois é. E vamos aqui, iniciando, né? Piloto, você nasceu com o Rádio Novense mesmo, ou...? É papai, mamãe, vieram de Pipirituba, ali, uma cidadezinha perto de Guarabira. Guarabira. Então, papai veio funcionário do DNR, hoje, DENIT, e veio ali pro bairro Paz e Maria, foram cinco homens e cinco mulheres. E teve nove que nasceu em Quasnovo e uma que nasceu em Santa Cruz. Quando nós fomos morar lá, quando o batalhão veio pra cá, papai funcionário, nós tínhamos que voltar a morar em Santa Cruz, dois anos. Aí foram nove filhos aqui. Morreram dois, tem oito. Aqui em Quasnovo, né? Ficamos aqui. Aí papai faleceu com 57 anos, novo. Mamãe tá com 91 anos, praticamente agora, faz o próximo mês. E papai ali no DNR tem a rua Benedito Gonçalves, com seu nome, que construiu mais de 30 casas ali. Era quem comandava naquela época das minerações. Papai tinha a mercearia, eu já nasci pequeno dentro da mercearia. Papai funcionário do DNR, que tinha a mercearia. A mercearia é onde é hoje? É onde é, lá em cima, ali perto do... Sim, onde é a sua irmã e a minha irmã que vivem lá. Ficou lá, né? Ali era a mercearia falada mesmo, papai, papai funcionava muito. Então só tinha praticamente duas ruas no bairro, né? Era a principal e a... E aquela por trás, somente. E a por trás, né? Aquela estreitinha lá, como é o nome daquela rua? Hoje é Josué Bezerra Simões. Josué Bezerra Simões. Ali já é tanto nome aquela rua, já saiu muito nome aquela rua. Botava um, saiu, lá vai hoje. É Josué Bezerra Simões. Piloto, e me fale aí, aí pra frente, sua infância foi ali mesmo, pelo bairro Paísio Maria, pela cidade de Corrainovos e tal. Era por ali novinho, aí depois fui pra Santa Cruz, que eu não voltei, foi naquela faixa de 14 anos, 15 anos. Você passou quanto tempo lá em Santa Cruz? Dois anos. Só dois anos, né? Muitas amizades lá em Santa Cruz. Qual a idade você tinha? Quanto foi pra Santa Cruz? Ali foi 14 anos. 14 anos, né? 15 anos. Ali tinha Zé Múcio, não sei se você conheceu aqui, Zé Múcio, que é da Cozinha, que é a casa com o pessoal do Rumão ali, que ele morava perto lá de casa, que eu morava ali. Tinha muitas pessoas aqui, os pais de Alito Armazém lá, tinha Rocha, que o pai foi prefeito. Lá de Laço Pintada, também um amigo meu que foi do Banco aqui. Aí tinha Dojival, Bolival. Eu sei que era uma amizade muito grande aqui do pessoal, que eu morava na principal, naquela rua da igreja da filha. Eu sei que tem Buíta, que hoje é da Polícia Rodoviária, que mora perto da quadra. Muita amizade boa que eu tinha ali com aquele pessoal. Aí veio pra Corras Novas. Aí voltamos pra cá novamente, né? E foi no tempo ali da Jovem Guarda. Isso. A Jovem Guarda a gente comandava mesmo, a gente namorava muito ali, porque naquele tempo a gente pegava um aqui, já pegava o outro ali, tinha semana de namorar com 10. E era piloto. Eu me lembro ali na discota. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar desse... Na discota ali... Daqui a pouquinho, porque eu vou dizer uma coisa. A metade do programa vai ser do namoro, porque a gente dá conta hoje aqui, né? Porque naquela época eram todos nós. Então, meus amigos, eu vou só adiantar pra vocês que são três cadernos de 12 matérias completos. Completos, tá certo? Então, realmente, ele tem todo o direito de dizer que é recordista. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. É, inclusive... Porque piloto também... Eu tenho participação aqui falando a respeito dessa situação aí. Eu disse que ele era colecionador. É. Eu achava que era de disco, mas realmente disseram aqui que é de outra coisa. Ih, é? Ah, então vamos saber que é piloto e colecionador. Eu tenho coleção de dinheiro antigo também. Ó. É claro que quem namorava muito era como uma coleção que a gente tinha, né? Você coleciona dinheiro ainda hoje, o de hoje, o atual? Agora, o atual não vale. O atual tem muita conta, nós, viu? Piloto, você conhece? Eu tô pagando com dinheiro, velho. Se quiser receber, lembra. Vando, você lembra, né? De Vando, cantor? Vando? Sim. Lembro. Ó, você sabe que ele tinha uma coleção também, né? Era de calcinha. Eu sei que Beto Barbosa estive lá no meu bar. Eu tenho as fotos com ele. Mas eu não tô com ele, viu? Eu tenho toda a foto. Já, já, é isso aí. Já, já. É só grafada por ele. É. Piloto, você se viu o Exército, se viu a Pátria Amada. Rapaz, foi uma novela pra mim servir. Primeiro eu fui pra Base Naval. Quando eu cheguei lá em Natal, foi uma pessoa que indicou que era usado comendo do bairro Paz de Maria. Ele era, na época, acho que ele era cabo. E ele foi, me levou, eu fui com meu conheito, tudinho. Quando eu cheguei lá, era muito rígido a Base Naval. Eu passei em todos os exames, mas no tamanho, era 1,70 até 1,65, eu tinha 1,61. Aí fui reprovado, não fiquei. Foi mesmo? Vim pra aeronáutica. Era aqui. Quando chegou, já tinha encerrado, não fiquei. Aí quem se alistasse em 49 não se via naquela época. E eu montadei, eu digo, vou me alistar em Natal. Aí me alistei, cheguei lá. Quando olhou tudo dentro, disse, você só vem daqui seis meses, temporário. Eu digo, meu Deus do céu, com mais seis meses, aí fiquei. Aí se vinha no seto becão, ali, Nova Descoberta. Aí eu era da seleção, do quartel, tudo, atleta lá. Os tenentos gostavam muito de mim, sargento e antigo. Eu vinha pra casa, passava seis meses sem tirar o serviço, final de semana. Gostavam muito de mim, lá, os militares lá do quartel. Passou o quê? Um ano? Aí passei um ano, eles queriam, eu ia ter curso pra sargento. Eu fiz sargento da ESSA, escola sargento da ESSA, mas não passei, que era muito difícil. E eles pregiaram pra mim ficar, eu digo, não, vou embora pra cá, pra tomar conta do que é de papai. Aí vim embora, mas se eu tivesse ficado, tinha sido muito bom pra mim. Engajado na carreira. Eu vou tomar conta do que é de papai, mas foi uma vida muito boa lá, no seto becão. Piloto, e o seu grau de escolaridade? Você aqui estudou há muito tanto? Quando eu estudei o segundo grau, foi colégio comercial, que eu estudei muito... Mas começou onde? Começou no primário? O primário foi no bairro Paz e o Maria, na capela, ali naquele colégio, onde é o centro de reabilitação. Aí estudei... Ali era o colégio, né? Ali era o colégio, ali. Aí estudei no IVP, né, era Babá, naquela época de Babá, aquele pessoal tudinho lá. Aí tem uma foto, eu acho que você trouxe, do IVP, que era o final do Rodrigo, tem... Vamos dar uma olhadinha nessa foto, né? O final do Rodrigo, tem ali, Geraldo, Liberato. Essa daí é do IVP. O Willian, professor, né? Eu sou aquele de jaqueta, lá do campo. Eu tô vendo, sempre separatista, sempre diferenciado, piloto. Aí o Willian é geral, o Willian, a turma todinha aí do IVP. E tem outra foto também, você na escola, aí é outro também que ela é diferenciada, quer ver? Não, esse daí eu era como... Ele sentado... Eu e Toninho, isso aí é Toninho do Alumínio, né? Aquele da feira, Toninho da Kombi. É Toninho da Kombi esse daí, né? É, sentado ali. Mas você já imaginou. Ele sobeu ali no meio do pessoal ali. Mas sempre arrujado de mulheres, né, piloto? Sempre arrujado de mulheres, né, piloto? Piloto é diferencial. Quando eu andava no colégio comercial, eu estudei aqui no Capitão Morravão, que era lá e tem um aqui, em 77. Estudava comigo, era Ivan, que era prefeito de Lagoa Nova. Era... Mas foi, tô empinhei, tô na engraça, estudou comigo ali, tinha as mãos da equilíbria da polícia do Avento, tudo. Estudava aqui comigo, aqui no Capitão Morravão. Aí eu fui pra Natal com o segundo ano. Aí quando eu voltei, fui pro Agrícola. Trabalhei numa firma do DNR, aí perdi esse ano. Aí fui pro Agrícola, quando cheguei lá, Diga que ele me reprovou. Rodão. Rodão. É a minha agricultura, não teve jeito não. Mas foi, é a minha agricultura. Aí eu estudava com o Veroca, né, era com... É. Uma turma, muita gente ali, Serro Coral, ali a turma toda. Aí ele me reprovou. Eu digo, meu Deus, aí vim pro IVP. Aí lá no IVP eu terminei, graças a Deus, era eu, Alex, Alex, Pindoba, aquela turma Tereira. Aí eu terminei o segundo lugar. Alex, Alex de Bastinho? Sim. É. Turma boa, tudo amigo meu, Manó, que estudava comigo. É o Cabo, meu amigo Alex. É, aquela turma boa, Rafael. E, e, e... Filô, tu ia aí, ia aí às festas, e como é que era isso? Agora as festas eu não perdi. Essas cidades juntas aqui, é Caipo. Então eu disse, vocês iam, né? Todo canto eu ia. Quando eu chegava, Rica 1 tava lá. Quando eu tava lá, Rica 1 chegava, eu ia andar muito com Rica 1 também. Meus amigos, eu tinha dedé que era dedé que tudo. A gente ia pra Serra com horário direto ali, todos os caminhões novos. Também. Agora, ultimamente aqui, então eu fiquei andando muito com Tavares e esse pessoal assim. Mas a maior parte daquela minha turma, casaram tudinho. Aí se aquietaram. Aí eu saía muito, né? Mas quando veio esse problema do bafão, tudo, a lei seca parou. Eu tinha um Puma. Aí no Carnaval o uísque era... E você sempre gostou de ter uns carros assim diferenciados, né? Tem um bug, né? Tem um bug, era dois Puma possuídos. Eu me lembro de você chegando lá no Dourado, com um bug cheio de meninas. Eu ia pra Cari, no Puma, no Carnaval, no domingo. Aí eu levava um litro de uísque, ó, dele, que era o uísque naquela época. Aí naquela reta tinha uma garoba, eu parava lá, ficava em cima do capu lá com o uísque bebendo. Hoje faça isso pra polícia, o Dourado é um homem preso. No tempo era bom demais, a liberdade, eu ia... Eu me lembro muito, eu namorava com a minha aqui, muito linda, linda, linda mesmo. Aí eu fui pra Cari, eu digo, vou deixar ela aqui. Quando eu cheguei na prainha, não tinha aquela menina que eu digo, eu vou voltar pra pegar. Quando eu cheguei, peguei ela, porque eu cheguei perto da Cari, o carro ficou, quando pegar fogo lá, o negócio tava catinho lá. Aí um amigo meu vinha passando, disse, mora atrás de um mecânico ali. Aí trouxe, foi ajeitar o carro, o Puma. Aí eu fiquei lá no barzinho mais ela. Aí quando terminou, eu vinha embora pra Costa, eu perdi a prainha. Mas era assim, só via no meio do mundo. A minha gasolina era como se fosse de graça. Então você concorria com o final do Rica 1? Era eu, Rica 1. Rica 1, a ponta 1 comigo assim. Quem mais, quem mais assim? Quem mais? Rapaz, isso aqui... Você, Rica 1, quem era mais a turma assim mesmo? O meu concorrente mais, que eu podia ser, era Rica 1, que eu tirava o chapéu. Porque ele era, né, eu sei. É, 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 é. Mas o Jô não perdia pra mim aqui. Isso, isso. Ele só tá aí, vinha, eu digo, ah, não adianta não, porque onde eu chegava mesmo, os carinhos, mas o homem, onde chega, ele comanda. Esse homem sento, eu numorei bem umas 15. Lagô Nova, bem umas 15. Serra Corá, bem umas 10. Em toda a cidade, que aí quando eu morei com uma das mais bonitas lá na época, lá, quando ficou um amigo meu, Pindoba, que foi resolver umas coisas lá, era um bocado de gente fina de Zusa, que era um ricão. Tudo atrás dessa menina lá no Brasil, quando eu cheguei, a menina ficou logo afim de mim, no carnaval, era eu e Chico de Veselau. Você é, Chico de Veselau? Lá, ela aí em cima do carro, lá pro Corinthians, lá no bloco, lá quando me viu, eu parado num cheveto lá de papel, ela desceu do carro, aí fomos lá pro Preto e Branco, que era numa sexta-feira, não era aquele carro lá. Era, era. E muitas garotas, bonitas mesmo, em Caicó. Piloto, você não precisou pular o muro do aeroclube, não. Outro deu aquela puladinha de leve, uma vez. Nunca pulou, não. Eu tava no dinheiro, você me entrava naquela porta mesmo. Eu carregaria muito dinheiro de papai da mercearia, que era dinheiro ali. É. Papai... Não se arriscava, não, dar aquele pulo. É, porque papai, ele não botava dinheiro em banco. Papai, eu me lembro, tinha um caixãozão grande assim, eram os pacotes de dinheiro tudinho e as sacolas de dinheiro. E eu ficava na brecha, olhando na porta. Aí quando papai saiu, eu ia lá, capava. Tirava dez de uma, dez de outra. Papai ia contar, dizia, roubaram o meu dinheiro aqui. Era desse jeito, mas eu tirava pouco. Mas como era muito menino, né? Eu ajudava muito papai ali, tudinho. Papai era um, tinha seu caminhão, tinha seus carros, quase do ano. Possuiu muitos carros, papai. Bom. E muitas casas, copou aquele terreno, feito o SAMU ali, papai copou aquele loto, tudo ali, construiu aquelas casas, quase tudo ali. Rapaz, seu pai tinha trinta casas ali. Não, ele construiu umas trinta casas. Aí teve uma época que ele tinha dez. Hoje, papai deixou lá umas seis ainda. Muito bem, muito bem. Aí tem uma que a gente está vendendo por cento e vinte mil, vizinho ao meu barro. Aquela que era uma avaliada de cento e cinquenta mil. Nós estamos vendendo para dividir isso. Já fez a propaganda, tá aí, ó. Muito bem. Aí deu certo. Você tem várias participações aqui. Tenho, né? Vou rapidinho aqui dar uma resumida. Selma do Pastel já participou desse. Boa noite, eu e minha filhada Nicole. Estamos lá mandando um abraço para um amigo piloto. Tá aí, grande Selma do Pastel. Ela que virou um carrinho topo da Caláxia, viu? Legal. Grande Selma, aquele abraço, querida. Boa noite. Uma vez o piloto me contou que o sonho dele era fazer um programa de auditório e ser o Silvio Santos e o Rai Nolson. Conta a sua história. Hoje eu comentei lá de que eu pensei em fazer um programa de auditório. Foi um amigo de Chaguinha. Então, eu gostaria de fazer com minha sobrinha. Muito bem. Foi Chaguinha que tem aqui. A minha sobrinha, Mayara, filho de Marinho, meu irmão do NS. Mayara gosta muito, tem Petos, né? Que é meu sobrinho, que é irmão dela. E eu tinha muita vontade de fazer um programa entre nós dois, três, tá se formando agora, engenheiro. E eu gostaria muito de fazer um programa de auditório. Meu programa era um programa diferente de muitos aí. Entrevista, era de brincadeira. Aquele que faz careta vinha lá, tudinho. Era de cantores. Tudo era um programa que eu ainda tenho esse projeto de um dia ainda fazer. Hoje eu tenho 120 músicas, mais ou menos, aí. Faço um ano dentro de 10 minutos, 15 minutos, aí. Mas faço uns arranjos, falta o dinheiro para gravar essas músicas. Aí eu estou já com minhas músicas aí para gravar agora, novo CD, com as 10 músicas de outros cantores. Na minha voz. Só tem uma com o Zezé do Camargo. Todas as músicas são minhas. E eu gostaria de fazer agora um CD com 15 músicas, 10 lá do Zezé do Camargo, outros cantores aí, e algumas minhas também. Você já tem quantas músicas gravadas, não? É, escritas? Escritas, eu faço 120, 130. Gravadas. Você compôs mesmo? Sim. Eu tenho escritas. Agora, composta, eu devo ter mais ou menos umas 30. Eu tenho dois CD. Gravada, gravada, não é? Dois CD, um DVD, gravada, como é, editado. Certo. Piloto, aqui, boa noite. Um grande abraço ao meu amigo piloto. Me chama Iamar, é um cara admirável. É, boa noite. Tive infância com o piloto, foi quem me deu corda para começar a tomar cachaça. Agostinho, Agostinho da Telene. Vixe, Agostinho, eu ficava bom, esposa aqui de Vitória, né? É. Agostinho era um amigo meu de infância, pronto. Disputava com ele lá no bairro. Era o marromorador. Era, o homem era invocador, mas ele era o bonitão. Era, ele era doido. Era o gruxinho, bem mansinho. Era mansinho, mas era um dos namoradores aí. Mas, perdiu para mim. Perdiu pelo... Modéstia é pato, perdiu para ele. Vamos chamar o intervalo comercial. Bora, bora. E em seguida voltaremos com mais piloto aqui do DNR, batendo esse papo maravilhoso com a gente. E tem muito mais para vocês saberem de piloto, viu? Aguarde aí. A Bodega Orgânica possui a variedade em produtos naturais. Lá você encontra chocolate 70%, barras proteicas, frutas desidratadas, encapsulados e muito mais. Peça pelo WhatsApp e receba em casa. A Bodega Orgânica fica localizada no 120 Loja 3. O sol é despretensiosa, descomplicada, livre, leve e simples. É gostosa sem ser encorpada, leve sem ser aguada. É uma cerveja transparente. O que você vê é o que você vai ter. É a cerveja para aquele momento em que você se sente livre. Deixe o sol te libertar. Beba com moderação. Hum, que saudade de tomar aquele café bem gostoso. Pois é, ele voltou. Café ouro branco, tradição renovada. É o melhor sabor. Café ouro branco é mais amor. Café gostoso, com mais qualidade, pode comprovar. Café ouro branco é o preferido de todos. Armazém Rodrigues. Com a maior variedade de pisos, revestimentos e acabamentos da região. Torneiras, pias e cubas em inox, louças sanitárias, portas laminadas e luminárias. Variedades também em tintas, texturas e materiais para marcenaria em geral. Placas de MDF, madeirites, compensados, fórmicas e PVC para paredes e móveis. Armazém Rodrigues. Venha comprar barato aqui. Em Currais Novos, ao lado da Praça da Rodoviária 140. A Chalk em Currais Novos é referência em moda masculina. A loja dispõe de camisas básicas, polo, manga longa, shorts, calças, bermudas. Além de acessórios como cintos, carteiras e bonés. Promoção nas compras à vista e temos peças com até 50% de desconto. Chalk, Avenida Teotônio Freire, bem próximo à Praça da Rodoviária. Chalk, é você no comando. Cada pessoa tem uma história brilhante para contar. A sua. Seja de vitórias ou aprendizados, o ser humano nasceu para brilhar. O Colégio Camilo Toscano tem uma proposta maravilhosa que une o aluno, a sua família e a escola. Valorizando o que existe de mais importante nisso tudo. Ele mesmo. CCT. Aqui, todos brilham juntos. Em 2021, coloque em prática seu planejamento de vida saudável e comece agendando uma consulta com a nutricionista Zanara Menezes. Nutrição clínica, esportiva, controle alimentar, controle de peso, tratamento nutricional para os diversos tipos de patologia. Se o ano é novo, a vida também precisa ser. Melhore seus hábitos alimentares e tenha mais qualidade de vida. E você pode começar hoje mesmo, sem sair de casa. Agendando seu atendimento virtual. Nutricionista Zanara Menezes. Orientação nutricional individualizada. Consultas online. A Granja São Sebastião tem o melhor atendimento com os melhores preços. Produtos agrícolas, rações para animais, produtos para irrigação, EPI, equipamentos de proteção individual, distribuidor do cimento elo e ovos de qualidade. Tudo isso e muito mais você encontra na Granja São Sebastião. Fica localizado na rua Vereador Silvino Araújo. Número 6, em Currais Novos. Granja São Sebastião, na cidade ou no campo, sempre perto de você. A beleza da sua construção está nos detalhes. E a Marmoraria Currais Novos é especialista no assunto. Bancadas, divisórias para banheiro, pias para cozinha, balcão, lavabos e soleiras. Peças exclusivas que acompanham a sua criatividade. Marmoraria Currais Novos. Preços imbatíveis. Orçamento sem compromisso. Fica na BR-427. Fone 99601-7720 e 98834-7015. A Budega Orgânica possui a variedade em produtos naturais. Lá você encontra chocolate 70%, barras proteicas, frutas desidratadas, encapsulados e muito mais. Peça pelo WhatsApp e receba em casa. A Budega Orgânica fica localizada no 120 Loja Trades. Olá, está na hora de apresentar a família Ouro Branco para vocês. Temos aqui o café Ouro Branco em grãos. Maravilha, delícia, pureza total. Temos também, que faz parte da família Ouro Branco, o café Potty. Café Potty, maravilha, delícia. Também o filtro de papel Ouro Branco. Filtro de papel Ouro Branco, realmente sensacional. E temos aqui o café Ouro Branco. A tradição que se renova. Qualidade, mais sabor e aroma. E o melhor que tem é que é da terra, é de Currais Novos, fabricado aqui. Qualidade realmente espetacular. Por isso, quando você chegar para escolher o café que vai comprar no supermercado, no mercadinho, em qualquer lugar, você escolhe Café Ouro Branco. Você está prestigiando o que é nosso e está levando para casa qualidade, sabor e um aroma espetacular. Por isso que eu indico Café Ouro Branco e já vou tomar o meu Café Ouro Branco, está certo? Como faz todos os programas, eu tomo aqui um Café Ouro Branco, delícia. Meus convidados tomam também Café Ouro Branco, a tradição que se renova. Valeu aí a turma do Café Ouro Branco, obrigado sempre pela parceria conosco aqui no nosso programa. Também o pessoal da Tacadão, que esse fim de semana teve o sorteio de um carro zero quilômetro lá. Então, o Corrado Novense ganhou o carro. Ganhou o carro lá. Maravilha. Domingo foi feito o sorteio e a Corrado Novense ganhou, teve esse privilégio, foi sorteada e ganhou esse supercarro zero quilômetro aí do Atacadão. Um abraço para toda a turma do Atacadão e também do Café Ouro Branco, a tradição renovada. Tem muitas participações aqui, tem fotos também ainda que a gente vai mostrar aqui no programa. Mas aí eu quero fazer, eu quero putar aqui o seguinte, boa noite, estava com muita saudade do programa. Muito bom, abraço para todos vocês e piloto. Foi a festa de Maria Medeiros na rua Francisquinho Matheus lá no Santa Maria Gorete. Você gostava de ir para essa festa que tem nessa rua? Ah, todas as festas, aniversário, eu tenho a semana de ter três convites para mim ir, eu passar um pedaço para um canto e ir para outro. Todas as festas de Quarnoble, todos os bairros, eu sempre estava participando. Piloto aí, uma pessoa também está participando aqui conosco, não tem o nome, mas é que disse assim, o piloto um dia estava em um bugo amarelo com onze mulheres, onze mulheres em cima. Rapaz, eu acho que tem uma, não vou dizer uma, mas no mínimo, oito eu tinha. Onze não, mas oito. Eu, olha, eu me lembro uma vez, eu me lembro uma vez, eu alugava a moto. Piloto, essa menina tinha cachê? Olha aí, olha aí o Puma, olha o Puma aí. Eu não minto. Olha o Puma, olha o Puma aí. Olha só aí. Não, olha o Puma aí, viu? Esse aí é o Puma. Eu digo daqui para ter vezes. Então você podia botar, podia botar, você num carrão desse, meu amigo. Essa pergunta é crucial. Essa aí é ali, é ali na praça, né? Se as meninas tinham cachê para dar essas voltas com o Puma. Estão perguntando aí, se tinha, se você pagava, dava um pirulito às meninas para ir andar com você, não? Não, eu digo, se eu estiver mentindo, ela não quer chegar viva em casa. Eu saía, eu saía no Google, eu saía no Google com três. Com três, namorava com todas as três. Eita, piloto. E ela não dizia, com as três. E ela não dizia, eu digo, olha, eu vou namorar com as três. Aqui nós somos toda amiga, ela disse, não tem problema. E era piloto. Eu namorava com todas as três, assim, não... Mas piloto é um homem de sorte, viu? Eu sou, eu não vou mentir, eu tô dizendo. Eu já soube que na época que o Dourado era o point de Corrado, você chegava num desse aí, com o carro rodeado de mulher, parava o Dourado. Ah, era bom, aquele tempo, especialmente, quando a gente é novo, a gente, tem as mulheres que querem, hoje a gente quer e é difícil, tudo mais difícil. É, já se vê, né, piloto? Então, quando é novinho... Mas não falta não, né, piloto? Não, tem tempo de manhã, mas a gente hoje... Eu diminui mais estar em casa, porque agora, depois que eu tive um infarto, né, que eu fiquei internado, não morri, porque foi Deus que não quis. E eu tomo hoje oito comprimido, tudo, tem dois extensos e uma geoplastia no coração. Então, não posso mais beber, só posso beber duas zózinhas de uísque ali, três, e pronto. Não posso mais estar nas festas, tudo. Agora, namorar, se aparecer dez, é três mesmo. Você arrisca, você arrisca. Pegar, agora tem de escolher, não pode estar pegando todo tipo de coisa, né? Eu estou na minha idade, ainda só durou, mas ainda tem de escolher, né? Não vou pegar qualquer uma, não. Mas, piloto, você não tem coragem de ir no verdinho, não, né? O azulzinho? É, o azulzinho. É legal. Eu acelurei aqui, eu nem tomo, porque eu não sei nem a cor, né? Ainda não, né? Olha lá, que o programa de audiência, eu tomo, não vou mentir, tomo assim uma bandazinha, um pouquinho de verde, então é natural. Agora, tem muita gente que toma aí no bicho, ideia ali. Exatamente, muito bem. O cara disse que não toma, não toma, não toma de cartela. Velocinho, deixa a toma pra você, Pedro. Não tomo cuidado, não tomo muito, não. O bicho é baleado aí. O cara disse, vou sair. Olha, tem aqui, tem aqui, Ito, meu amigo Ito, do Jacaré, lá na cidade de Mossoró, tá dizendo, peça piloto pra contar aí uma viagem que ele fez com eu, ele e a Lu. A Lu, a Lu, né, lá, parece que não quis entregar o carro a vocês. Foi uma companhia, eu passei no Corá. Pronto. Aí foi assim. A Lu, a Lu, é... Irmão de Cortes Pereira. É, irmão de Cortes Pereira, a Lu morou na Capitão Algalvão ali. Então, era todo mundo bebendo meu bar, Marzinho da Ematera, eu, Ito, era tripé. Aquela turma todinha lá. Aí houve a inauguração do asfalto lá de Cerro Corá. Eu disse, vamos em Cerro Corá. Num fusca amarelo de a Lu. Eu não fusca, mas tripé e... Ito. Ito. Não, e a Lu. E Marzinho da Ematera e os outros lá. É. E eu saí, tinha uma feijoada lá, eu deixei ligado lá, esquentando. Aí não me lembrei. Aí fome, né, quando chegou no meio da pista, o Marzinho na frente e ele atrás. E ele no meio da pista. Eu disse, a Lu, pelo amor de Deus, a Lu, você vai matar, para ele. Aí ele parou no meio da pista, assim, deu um murro, deu uma tapa assim, eu disse, pronto. Aí ficou lá parado, disse, vamos matar a gente aqui, os carros, vai bater. Aí Marzinho voltou, o que aconteceu? Eu disse, não vou mais ele mais, não. Aí eu fui lá, aí Ito veio mais a Lu, foi, eu fui, mas Marzinho. É. Quando chegou lá, perto do Cerro Corá, eu disse, eita, a feijoada tá no fogo, tá queimando lá, e eu vou voltar agora. Eu disse, ninguém vai voltar agora, não. E começaram a beber cerveja lá no bar de Chico, né, e bebendo, bebendo. E a feijoada, meu Deus. E a feijoada queimando, eu disse, vou embora. Aí passou Maia, que trabalha com os Toscano, né, Maia, aquele moreno. Maia, Maia, motorista. Aí disse, piloto, quer ir comigo? Eu disse, vou agora. Aí vem embora, quando eu cheguei, a bicha já tinha derramado, já tinha se apagado tudo lá. Maisão. Podia ter pegado fogo, tudo. Foi uma desaventura, né, não é, Zé? É, com certeza. E outra também, foi eu, Ítalo, eu, Ítalo e, finador, como é, Zé Ari. Zé Ari. Era eu com o Ito na Brasília, do pai dele, e Zé Ari numa estradazinha. Aí vinha lá da banda do Pantanal, né, tinha lá. Pegando, pegando, pega, pra chegar ali no terraço, né, que a gente chegasse lá. É, uma rua muito bacana pra pegar no pega, né. Meu amigozinho, ali perto da casa do Cândido do Vá. É, ali no Pro Morar, com a mulher dos caixões, pega, não pega ali dentro. Aí nós vinha, aí quando chegou ali em Cândido do Vá, perto do INSS, ali não podia passar, né, aí desceu naquela rua de Cândido do Vá. Quando chegou ali perto do Zé Palmeira, na esquina, eu digo, pelo amor de Deus, aqui apostamos pra quem chegar primeiro lá no terraço. Isso. Eu digo, pronto. Eu digo, vamos morrer. Aí foi quando chegou ali que tivesse uma carreta descendo ou coisa. Aí, no final de Zé Ari foi... Reduziu. Reduziu, abriu. Aí disse, piloto, seguro que não ia morrer, mas não ia chegar primeiro. Eu disse, não foi no cemitério. Rapaz, desceu com a mulher ali, enrolou assim. Eu disse, se virar, já caiu dentro do cemitério aqui, porque eu era doido. Aí, quando chegou na frente do terraço, eu aprendi, deu um cavalo de passinho, que eu caí por cima dele assim, foi, era desse jeito, as aventuras aí. Piloto, você tá hoje com quantos anos, piloto? Rapaz, hoje eu vou logo dizer minha idade aí. Você quer dizer, piloto, você não gosta de dizer a idade, não. Eu vou dizer, então. Porque é espanto das menininhas. Ah, não, então não diga não. Porque assim, o piloto tá novo, ele revelou a idade. Não, eu vou dizer a minha idade. Mas é bem que você fala. Você não quiser dizer a idade, você diz só o ano que você nasceu. E aí o que eu vou calcular. Mas já tô aí chegando aos 60, né? Isso. Já tô mais ou menos, já tô aquele coroa aí. Mas tá enxuto. Mas aí eu procuro, né? O cara olha de uns 70 e 50, uns 50 e pouco. Mas tô chegando aos 60 aí, né? É, verdade. Pra acertar um... Piloto, eu me digo uma coisa. Você com essa ruma de namoro. Eu sou da idade aqui do meu amigo que tá aqui presente. Lira, né? Lira. Lira conosco aqui. Você com essa ruma de namoro, você machucou muitos corações. Assim, tipo assim, você começou o namoro com fulano e não, não quero mais. Aí ela, ah, eu te louco, eu te amo. Já aconteceu aqui muito, tanto a gente faz com garoto, como garoto faz com a gente. Como já fez comigo. Na discote ali, eu namorava com... Vai dizer o nome? Liga não. Da menina lá. Liga não. Liga não que a mulher tá caçada, né? Liga não que a mulher tá confusão. Eu não mora aqui não. Eu tava lá namorando com ela. Lá dentro da discote. Lá dentro tem uma serena. Diga um milagre, mas eu digo o santo. No domingo. Ele tá se coçando pra dizer. Aí eu lá com ela. Lá se coçando. Quando eu me afobei com ela lá dentro, quando acabei o namoro, aí já vim lá fora, a outra tava lá sentada ali na discote do lado direito da praça. Aí eu já disse, olha, tô acabando o namoro, já quero você. Já comecei a namorar com ela. Já namorei bonita na hora, na época bem novinha. Já desci com ela lá pra baixo e a outra assim. Eu disse, mas pelo menos só a namorando pra ali. Eu disse, já acabei, já tô com outra aqui. Aí ela foi um cara de Natal que trabalhava aqui no ano. Já pegou aquela minha, que foi minha também. Eu disse, pronto. Mas nunca teve confusão não, assim? Com esses namoros assim? Deixar aqui, peraí. Não, vou ali, agora eu já peguei outra. Agora tinha uma nova, que é a coisa mais linda do mundo. Eu dei, eu me lembro que eu dei um shot a ela, uma blusinha. E namorava com essa menina, acabou. Aí fui pra vaquejada de Parelha, amigo meu. O cara vai lá desmantelado também da moto. Quando chegou, que eu entrei no punk, que vem da vaquejada. Que eu tava lá no banheiro. Aí ele chegou e disse, piloto, estou com aquela menina lá do DNR, aquela que você namorou. Eu disse, eu não acredito não. Quando eu fui saindo, que eu olhei, ela tava com a mesma roupinha que eu dei. Que eu olhei assim, eu saí desorientado, dentro do aéreo. Eu disse, eu tinha encheido, ela era a cara de cachato. Eu disse, eu vi, foi embora dormir. Não sei ver, rapaz. O cara foi com ela, assim. Eu digo, a mulher, rapaz, daquela coisa mais linda do mundo. É, tem muita história. Mas vamos dar um pulinho agora, vamos saber com o Hélito Douglas, né? É, o Hélito Mulando, né? O Hélito, meu filho, me dê notícia do por onde você tá. Eu tava com saudade de chamar o Perambulando. Perambulando agora, com o Hélito Douglas aqui, o Jogo de Médicos. Olha quem tá de volta. E aí, Matheus? Matheus, quem tá de volta? Bora iniciar, ó. Hoje, eu quis saber mais uma vez do Big Brother, que é o seguinte. Big Brother é um assunto que todo mundo tá comentando 24 horas por dia. E aí, o paradão de ontem com o paradão épico entre Fiuk, Arthur e Thaís. E a internet tá bem dividida, entre Arthur e Thaís. Eu quero saber de vocês aí, ó, quem acha que sai amanhã? Fiuk, Arthur ou Thaís. Agora eu vou saber com meus vizinhos quem eles acham que sai. Arthur, Fiuk ou Thaís. Vamos lá? Chama. E, ó, vamos lá. Quem você acha que vai sair do Big Brother amanhã? Eu acho que vai sair é Arthur. Arthur? Então, amanhã, o paradão de ontem está entre Arthur, Fiuk e Thaís. Na sua opinião, quem vai sair? Thaís, por causa das últimas atitudes que ele já tem. O que você acha que vai sair? Thaís quer uma cobra. E eu quero que ela saia. Agora eu tô aqui com minha madrinha. E é o seguinte, o paradão de ontem está entre Fiuk, Arthur e Thaís. Na sua opinião, quem vai sair do Big Brother amanhã? Thaís, claro, né? É, aquela da minha naranja. O negócio tá aqui pra você, viu, Thaís? É uma narja, tem que sair, senão vai envenenar o Big Brother completo. Valeu, valeu o grande Wellington Douglas aí pra saber, né? Quem vai sair no paredão de amanhã? Se é Fiuk, se é Thaís ou se é Arthur, né? Quem vai sair no Big Brother? Vamos saber aí na próxima semana. Aliás, amanhã, né? Terça-feira tem esse paredão do Big Brother. Daqui a pouquinho a gente volta com mais piloto, com mais história. Mas vamos pra um rápido intervalo comercial. Voltamos em instantes, aguarde. Participe! A bodega orgânica possui a variedade em produtos naturais. Lá você encontra chocolate 70%, barras proteicas, frutas desidratadas, encapsulados e muito mais. Peça pelo WhatsApp e receba em casa. A bodega orgânica fica localizada no 120 Loja 3. O sol é despretenciosa, descomplicada, livre, leve e simples. É gostosa sem ser encorpada, leve sem ser aguada. É uma cerveja transparente. O que você vê é o que você vai ter. É a cerveja pra aquele momento em que você se sente livre. Deixe o sol te libertar. Beba com moderação. Hum, que saudade de tomar aquele café bem gostoso. Pois é, ele voltou. Café ouro branco, tradição renovada. É o melhor sabor. Café ouro branco é mais amor. Um café gostoso com mais qualidade pode comprovar. Café ouro branco é o preferido de todos. Sempre eu vou tomar. Armazém Rodrigues. Com a maior variedade de pisos, revestimentos e acabamentos da região. Torneiras, pias e cubas em inox, louças sanitárias, portas laminadas e luminárias. Variedades também em tintas, texturas e materiais para marcenaria em geral. Placas de MDF, madeirites, compensados, fórmicas e PVC para paredes e móveis. Armazém Rodrigues. Venha comprar barato aqui, em Currais Novos, ao lado da Praça da Rodoviária 140. A Schalke em Currais Novos é referência em moda masculina. A loja dispõe de camisas básicas, polo, manga longa, shorts, calças, bermudas. Além de acessórios como cintos, carteiras e bonés. Promoção nas compras à vista e temos peças com até 50% de desconto. Schalke, Avenida Teotônio Freire, bem próximo à Praça da Rodoviária. Schalke, é você no comando. Cada pessoa tem uma história brilhante para contar. A sua. Seja de vitórias ou aprendizados, o ser humano nasceu para brilhar. O Colégio Camilo Toscano tem uma proposta maravilhosa que une o aluno, a sua família e a escola. Valorizando o que existe de mais importante nisso tudo. Ele mesmo. CCT. Aqui, todos brilham juntos. Em 2021, coloque em prática seu planejamento de vida saudável e comece agendando uma consulta com a nutricionista Zanara Menezes. Nutrição clínica, esportiva, controle alimentar, controle de peso, tratamento nutricional para os diversos tipos de patologia. Se o ano é novo, a vida também precisa ser. Melhore seus hábitos alimentares e tenha mais qualidade de vida. E você pode começar hoje mesmo, sem sair de casa, agendando seu atendimento virtual. A Granja São Sebastião tem o melhor atendimento com os melhores preços. Produtos agrícolas, rações para animais, produtos para irrigação, EPI, equipamentos de proteção individual, distribuidor do cimento elo e ovos de qualidade. Tudo isso e muito mais você encontra na Granja São Sebastião. Fica localizado na rua Vereador Silvino Araújo, número 6, em Currais Novos. Granja São Sebastião, na cidade ou no campo, sempre perto de você. A beleza da sua construção está nos detalhes e a Marmoraria Currais Novos é especialista no assunto. Bancadas, divisórias para banheiro, pias para cozinha, balcão, lavabos e soleiras. Peças exclusivas que acompanham a sua criatividade. Marmoraria Currais Novos, preços imbatíveis, orçamento sem compromisso. Fica na BR-427, fone 99601-7720 e 98834-7015. A Budega Orgânica possui a variedade em produtos naturais. Lá você encontra chocolate 70%, barras proteicas, frutas desidratadas, encapsulados e muito mais. Peça pelo WhatsApp e receba em casa. A Budega Orgânica fica localizada no 120 Loja 3. Estamos de volta com o Jogo de Lero aqui, na CILES TV e Internet. Está certo? Obrigado a todos vocês, internautas e vocês telespectadores que estão nos acompanhando nesse exato momento. Maravilha, programa toda segunda-feira. E no sábado você acompanha a gente no manhã.com, na rádio Currais Novos FM, 90,9 FM. Está certo? Então, todos os sábados, de 7 da manhã até as 9 horas, você acompanha a gente no manhã.com. E se você quiser participar também como parceiro aqui do nosso programa, é só entrar em contato comigo, com o Matheus. Está certo? Que a gente vai, faz uma visita, bate um papo. E você entra na parceria e divulga seu produto aqui nesse programa Líder de Audiência. Está bom? Mas agora é hora da gente saber das notícias dos famosos. Está certo? Como é que está o mundo dos famosos? E vem chegando aí ela, a irreverente. Quero aqui apresentar e trazer para vocês a nossa querida Clotilde no quadro Fofocando. Olá, beberes! Estou de volta com mais um Fofocando aqui no Jogo de Lero. E vou trazer muitos papados. Antes eu quero dizer o seguinte, estou emocionado porque o piloto está aí participando, deixando, contando todas as sofocas e os papados dele. E o piloto, seus caderninhos são famosos, e o namorado... Ai, piloto, um beijo. E eu quero dizer a vocês que as sofocas de hoje vão começar com a seguinte. Ex-BBB, é isso mesmo. A Sara saiu, né? A oitava, eliminada do Ribeiro do Brasil. Ela saiu da casa lá. E aí, ela fez uma harmonização facial. Pois é, a Bicelar estava incomodada com as fisionomias do rosto dela, né? E aí, foi e fez uma harmonização facial para dar uma recalçutada nas faces da Sarita, né? Então, a BBB já saiu arrasando em busca da beleza. Pois é, Sara, porque a senhora estava com aqueles bicos que a senhora faz... Assim, a senhora estava meio coisada. Mas arrasou, fez a harmonização facial. E tem mais fofoca que não fofoca na de hoje. Chega ele, a estrela máxima do Brasil. Ele que arrasa no... Futebol. De ser malicioso, de ser malicioso. Eu estava pensando em outras coisas, né? Mas não é. O Neymar travou, bombou e bugou o Instagram. Essa semana postou uma foto, né? Ele, uma foto bem babadeira. E aí, só porque ele cortou o cabelo, né? Está meio raspado o cabelo dele. E as pessoas disseram, eita, arrasou, amigo. Não sei o quê, ele botou carequinha. Foi. E aí, os famosos comentaram também, elogiando o novo visual do Ney. Então, o Ney está agora carequinha. A careca não, está com o cabelo raspado, né, Ney? Mas, tá lá. Bombou geral nas redes sociais. Travou o Instagram com essa postagem do Neymar. Arrasou, amigo. Fala comigo, bebê. Adoro. Pois é, o rei, o embaixador, o homem mais babadeiro do Brasil. Ele que grava um espirro e já é sucesso. Gugu, mais conhecido como Gustavo Lima. Gugu, mais uma vez, movimentando as redes sociais, né? Dessa vez, foi o seguinte. Ele, nessa pandemia, tem treinado bastante, tem malhado muito. Tem ficado super... Gugu, mais conhecido como Gustavo Lima. Tava lá treinando, pesado, treinando muito pesado. Mas, postou uma foto bem saradão, todo rasgadão, todo... E aí, foi comparado a Graciano Barbosa. Outra maravilhosa, né? Pois é, a maravilhosa Graciano Barbosa, saradérima, fortérima, foi comparada ao Gustavo Lima. E esse babado foi rolar na internet aí, as pessoas comentando de todas as formas, curtindo. Enfim, o babado foi forte. Então, o Gustavo Lima tá super saradão. E agora, vamos finalizar o Fofocando com... Pois é, semana passada, o Rodolfo saiu de sua camisa, paredão. Do seu batom de cereja, meu dedo ser fecha, meu dedo ser fecha. Pois é, o Rodolfo saiu de sua casa, né? Foi babado, muito chororô. E aí ele saiu com 50% dos votos, 50, alguma coisa. E aí a semana foi se desenvolvendo. Nessa semana foi mais light lá no BBB. É uma fada. Você vai lá dar a mão pra ela. Desculpa aí. É uma rã. Entrou. Entrou em casa. É um mocego. É o quê? Que bicho doido. É uma borboleta linda, minha gente. Tadinha, neném. Chega. Vai, mano. Todo mundo se abraçando, todo mundo se querendo bem. A Viih Tube falsérrima. Ô, bicha, falsa. Essa é falsa demais. Caio ganhou o líder, a Viih Tube já se encostou nele. João ganhou o anjo, né? Deu a Camila. E aí o Caio botou a Thaís no paredão. Na prova do líder, Fiuk perdeu uma prova lá, a prova do mal. E foi o paredão, né? Também o Arthur foi o mais votado da casa. E a segunda mais votada foi a Pocah. Só que na prova bate e volta, a Pocah conseguiu escapar. Então o paredão agora é formado por Fiuk, Thaís e Arthur. Esses três são lá no paredão pra ver quem é que sai, quem é que vaza. Eu queria que Thaís saís, né? Porque Thaís é uma planta. É uma filha, é o ó. Mas talvez o Arthur, por causa de todos os babados que já teve na casa, saia. Vamos aguardar terça-feira chegar pra saber como é que vai ser. Esse é o Babadu da Semana do BBB. Valeu! Finalizando o Fofocano de hoje, quero agradecer o carinho de todas as pessoas que me param na rua. E dizem, Clotilde, você é maravilhosa. Obrigado, obrigado, obrigado a todos vocês. Até a próxima segunda-feira, sábado, eu tô lá no manhã.com, na Rádio Corrazão, tá bom? Beijo, bebês. Tchau! Maravilha, maravilha. Clotilde chegando aí com a língua afiadíssima, tá certo? Show de bola, show de bola. E vamos dar prosseguimento aqui com o nosso querido piloto. Piloto Gilson Cirilo, tá dizendo aqui, parabenizando você. Um abraço, Hudson, tá certo? Na bodega, Regina Cirilo. E Gilson, que tá dizendo que piloto, o homem das mil namoradas, né? Também, aqui, o nosso querido Daniel Inatal, filho de Antônio Itaboca. Foi um grande amigo seu, né, Antônio Itaboca? É, Antônio Itaboca. Ele esteve lá no meu barco, então, ele vem aqui, ele vai fazer minha, fazer visita lá e conversando comigo lá. E viajou, né, pra Canoa Quebrada, que ele tinha lá. Morava lá, né? Concila, ex-esposa dele, tem a esposada lá e ele sempre me convidava muito pra ir lá, eu nunca pude ir. E ele tava lá, ele sempre vinha com a nova esposa dele, né, lá em casa, tudo. Aí ele viajou. Quando foi, com dois dias, o carro dele parou lá na frente de casa. Aí o Daniel desceu, eu disse, cadê seu pai? Disse, piloto, rapaz, quando ele chegou lá em Canoa Quebrada, na hora que chegou, pouco tempo deu um infarto nele. Faleceu ali, mais homem, como é que pode? Gente boa, meu amigo Daniel, um abraço aí. Daniel Inatal, tá assim no nosso programa, muito obrigado. Daniel, gente boa, é, Gilson, Guilherme, todo mundo lá. Teve lá, parou, veio lá conversar comigo, vou viajar, piloto, mas vou fazer tudo pra chegar, pra assistir. Não, assistiu, eu vou, mesmo no caminho, mas eu tenho de assistir você. Aí ele e toda a sua família aí, eu acho que todo o Corrado Novo aqui, sintonizado aqui, nesse jogo de Lero aqui. E pelo Brasil também, que eu acho que quem tá no Rio, muita gente... No mundo, né? Todo mundo tá lá e diz, ah, piloto, em todo canto, é Pereira, amigo meu, lá em Brasília, que é casado com o irmão de Escobar também. Ah, e Pereira, Pereira que foi jogador de futebol, você também jogou no Potiguar, né, piloto? Jogou também comigo. Jogou futebol, né, no Potiguar, além de Corinthians, além de várias equipes, né? É, esse aqui é o Beija-Flor de Chico, cabeleireiro. Beija-Flor, eu fiz um gol no meio de campo, Petinho, você lembra? Antes do meio de campo, eu fiz um gol no Beija-Flor, em Juva-Dildo. Esse aqui é de Santa Maria Goreta, foi um campeão da cidade, é o Alecrim. Tô vendo biolinha ali, né, aquele grandão lá, né? É, biolinha. Isso. Eu sou aquele de baixo. Aí, esse Potiguar aí, que é Erine, Netinho, Escobar, Mamá, Eduardo, Arquelino, Van, Manquinha, Abomédi, Abomédi, Zuelto e Piloto. Piloto aí. Isso. Esse é o Potiguar Juvenil, né? Juvenil. Essa logomarca aí. Aí tem o Potiguar Profissional. É, agora aí, ó, logo arrumarca, viu? Vou dizer uma coisa, viu? É, aí não tem o Potiguar Profissional, não sei se foi. É, mais um aí? Isso aí é antigo, aí eu tinha 16 anos ali no bairro de Parisiano. Tem o velho piloto, o famoso que jogou, tá ali. Tá Marinho mesmo, aquele ali, Francisquinho. O velho Salles. Salles ali. Salles dava muita pancada, não. É, Zagueirão, mas não é... É, dá para fazer mais alguma, Zé. Esse aí é o Potiguar, pronto. Aí é o Potiguar. Índio, Juvan, Mamá, Gonzaguinha, Van e Luizão. Piloto. Piloto, Duda. Mano. Mano. Escobar. Escobar e Pereira. Escobar, bem de ouvir. Aí nós jogamos com o Potiguar do nosso foró. O Cinderley era o presidente do Potiguar na época. Era, né? Até o Cinderley, eu nunca esqueci dele, Subinidito, né? Era o Cinderley, Subinidito. Mas o piloto, eu nunca pensei que... Eu digo, vamos levar uma goleada. Porque foi mesclado aí com o Juvenil. Isso. Mas chegamos lá, jogamos demais. Eu me lembro que eu... O Potiguar de Mossoró? Sim. Quando eu cheguei lá, era índia, era tudo lá. Fomos para lá. Aí o cara disse, mas rapaz, eu digo, Neivos Novinho, 17... Você jogava em ponta direita, era piloto? Ponta direita. Centravã, ponteiro esquerdo. Aí era eu e o Juvenil. Os meninos aí que eram Juvenil, eu disse, rapaz, vou... Aí os caras tomaram Glucornega, não é para jogar, para correr. É, Glucornega, é. Aí eu tomei de injeção, eu digo, peraí, vamos ali. Já disse, vamos ali. Fomos num badão velho lá. Num badão velho. Aí os caras disse... Tomou, tomou, tomou na boca, não foi? Doce com sal, disse que é bom. Doce com sal, para dopar. Aí pegou o caso de doce e sal, eu disse, Quem tá amado de comida é essa? Eu digo, é para jogar bola já. Para eu correr mais do que amanhã. Era um doping, um doping. Era um doce com sal. Doce com sal. A pessoa que você tinha que tomar na Glucornega é na boca mesmo, para não tomar na veia. Chega o time de injeção, eu digo, tudo. Eu sei. Marcelo tá participando. Eu nem mostro a quintura da molesta ali. Marcelo tá participando conosco aqui, botou. Boa noite, tem 100mm. Tô na escuta e hoje tem tudo para ser bom. Meu pai foi amigo de trabalho no DNR. E nós estudamos no IVP. No Brasil, só tem piloto e vando para colecionar tanta calcinha. E você é piloto, você é colecionar calcinha também? Das namoradas, das mais de mil namoradas, você pegava as calcinhas delas? Como era isso? Eu gostava de colecionar namorada. Agora calcinha, eu não sei que gosto tem o cara colecionar calcinha. Aí eu não acho que não gosta de colecionar a namorada. Agora calcinha, o cara pega para quê? Mas piloto, na realidade, é verdade que você tem esses cadernos com os nomes dessas namoradas que você namorou esse tempo todo? Parece que em cada rua em Coenol você namorou com a mesma. Eu sei que, talvez, eu digo, eu vou notar para ver mais ou menos. E quem quiser vai para lá, eu digo, eu dou o nome de 20, 30 ruas. Pegando por aqui, porque foi crescendo mais outras ruas. Essa rua aqui, namorei com 5, namorei com 3, namorei com 7, namorei com 4. E namorei mesmo, eu não tenho culpa de nem quiseram o teu namorado até com 200, né, naquela época. Piloto, e você namorou com mais de mil mulheres aqui na região do Ceridó, mas não casou com nenhuma, não foi? Rapaz, quem eu queria, quando dava certo, que era enrolão para dar nada, bem de ouvir. Eu tentei música lá, né, eu fiz música, tem música de todo jeito, de político, de enrolão, de tudo. Você se candidatou, né, Pedro? Me candidatou a vereador na época, aí deu uma bobeira. Porque meus clientes eram mais do posto, era Pindó, Berarix, aquela turma toda ali. E você não tem 150 votos, que é muito. Eu digo, bora apostar. Aí você ia apostando com todo mundo, aí foi para trabalhar contra mim. Aí tive 100, era 150 votos, tive 129 votos na época, eu ia ter mais de 200. Eu conversando com o seu Néstor Queiroz, o pai do Néstor Queiroz, ele parava lá no meu bar, ele disse, você era para ter apostado? Que não tinha. Aí você deu uma bobeira. Foi apostar, ele foi trabalhar contra você. Aí perdi. Aí, foi um tempo de Júnior Bezerra, eu era lá de Ezequiel, não me deu o dinheiro que era para dar. Júnior Bezerra me pegou e me ajudou. E eu fui lá, me levado nos braços lá, era capilé lá. O piloto já traiu, o piloto já disse, é que eu, já fui o palanque de Júnior Bezerra. Aí estava lá em casa, estava lá em casa, Sérgio Danta, que é meu amigo demais. Sim, inclusive o Sérgio está dizendo aqui, Sérgio está assistindo a Júnior em Natal, aqui eu quero mandar um abraço, meu amigo Sérgio. Ele está dizendo, rapaz, pergunte, quantas camisas de manhã comprida o piloto tem? Eu devo ter umas 30. Umas 30, né? Hoje, né? É, eu aceito a camisa, quem vive lá, aguarda, que eu estou saindo muito um pouco, né? Mais camisa, sim. Aí, na campanha, um pouco o piloto está no palanque de Júnior. Aí, fiquei lá, no lado de casa, aí perdi. Aí, o dinheiro que eu ganhei, tive que pagar as cervejas. As apostas. Comprar a compra de piloto para ir para o outro lado, aí o piloto pegou e pagou o fundo. Deu 80 grado de cerveja, perdi 80 grado e fui e paguei a todo mundo. Piloto, agora, a gente está finalizando o programa, mas tem uma pergunta que eu acho que tem muita gente que gostaria de fazer. E é curioso, porque você acabou de dizer que teve mais de mil namoradas, né? Não, mil não, mas umas 500, né? É, umas 500. Não de 500. Agora namora, agora namora sim, de uma hora, de um dia, de três dias. O mais que eu namorei com a garota foi, parece, oito meses. Oito meses? Oito meses, mas rapaz, a pergunta aí, então essa daí segurou o piloto. É, apaixonou-se. Eu ia quase te trazer a foto, ela é lá do Tenente Laurentino, essa menina, muito modelo ela, muito bonita. Mas piloto, mas me diga aí, a pergunta é a seguinte, você com essa ruma de namorada, você já levou ou já passou chifre? Já levei chifre e já passei chifre também. Ah, então já foi balas trocadas. Já aconteceu muito, eu sacanear, e a menina, tá bom, você botou chifre, vai dar nada de chifre também. Pode ir que já tem uma, duas ali me querendo, não ligava não. Hoje tá fazendo falta um pouco daquelas meninas bonitas, que hoje, a gente tá ficando mais velho, mas a gente nunca esqueta aquelas meninas, cada menina bonita, tudo, será que eu não vou conseguir essa menina, mas fica só na vontade, porque, mas um dia, quem sabe, você tem fé em Deus, pode ser que seja uma que... Tem a história de Etinho ainda, tem a história de Etinho, que é, tem uma briga do tamanho do mundo lá em São Vicente, que terminado na delegacia, mas vai vir outra oportunidade, o piloto vai vir contar aqui pra gente. Tá certo? Tem muita coisa pra contar, se for contar muita coisa aqui, tem muita coisa ainda. Não, tem muita história, porque o tempo é curto, né? É, tem. Agradecer, piloto, mais uma vez, a sua participação aqui conosco, no programa. Queremos agradecer também as participações que tem aqui no WhatsApp, no Facebook, infelizmente não tem como ler todas, tá? Mas muito obrigado, e deixar o piloto à vontade aí pras considerações e sinais. Bom, eu agradeço a você, Márcio, a você, Matheus, a todos que fazem a CIDES TV a cabo aqui, eu acho que foi um dos presentes que o Quas Novas ganhou, foi a TV a cabo aqui, foi uma... E que, inclusive, você já participou como vendedor dela. Você foi um dos maiores cinderlês lá em casa, no meu bar de piloto, você tá sendo um dos melhores vendedores na época, eu vim de ir pro bairro, pra aqui, pro centro, lá, pro conjunto, eu fui todos de lá, mais julho. E, graças a Deus, aqui eu acho que foi um maior presente que o Quas Novas ganhou, é um orgulho hoje que essa empresa aqui dentro de Quas Novas assiste TV a cabo. Hoje o Quas Novas pode se orgulhar. E quero agradecer a todos que tiveram aqui, se tornando aqui com o seu programa, que é campeão de audiência mesmo, e todos os meus amigos, não só de Quas Novas, mas do Brasil e do mundo, quem quiser, quem gostou, obrigado a todos vocês aí. Valeu, grande piloto. E vamos se preparar pra sair fora desse, como é, o coronavírus aí, porque tá aí atacando, enquanto nós, umas pessoas, tem consciência de evitar, tem outros que procuram prejudicar. Use máscara e vamos não se aglomerar, que a gente vai vencer, se Deus quiser. Valeu, grande piloto, obrigado aí pela sua participação e agradecemos mais uma vez que você aqui já esteve conosco no Manhã.com e agora no Jogo de Lera brilhantando o nosso programa. Abraço bem rapidinho aqui para o Leilson, estamos assistindo, também Zé Finha da Telegram, você que não pode deixar de deixar esse abraço, e todo o pessoal que participou conosco do programa. MC, mais uma vez, obrigado. Todos fiquem com Deus, até o próximo segunda-feira. MC, boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Eu quero aqui também, tem uma lista grande aqui para mandar, vou dar um abraço, mas não deu tempo, mas eu quero mandar um abraço carinhoso para o seu João Marinho, do Boi na Brasa, tá certo? Na sexta-feira, comi um peixinho com o seu João Marinho, eu tenho o prazer de bater um papo com ele, sensacional. Um abraço, seu João Marinho, a toda a família, tá certo? Do resto, o Boi na Brasa. Um abraço, até a próxima segunda-feira, e no sábado a gente se encontra no manhã.com, na Rádio Forras Novas, a partir das sete da manhã. Um abraço e até a segunda próxima, hein? Um Jogo de Lera. 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 Um Jogo de Lera.